E pescar nesse final de semana? E lá eu tenho tempo pra isso? Praia? Nem pensar! Estou até o pescoço de trabalho! Só hoje eu tenho cinco reuniões e já estou atrasado pra primeira! Como o marido é ausente? O quê? Faz 15 dias que eu não vejo nossos filhos? Mas eu dou tudo o que eles querem! Não, tá, tá, mulher! O que é que está te faltando? Fala, amor! Hã? Vamos conversar rapidamente porque eu estou atrasado pra reunião! Não, você tem! Você tem tudo o que você quer, mulher! Você tem... Quer comprar um carro zero, você compra! Você quer troca de apartamento, você troca! Tem não sei quantos cartões de créditos pra gastar com o que você quiser! O que é que está te faltando? Não, me fale! Eu te compro! Quê? Amor, carinho, companheiros... Ah, não, mulher, não tem tempo pra essas frescuras, não! Não, tenha dó, vou desligar, tô atrasado, tchau! Paciência! O que é que é isso, meu Deus do céu? Quem é você? Eu sou a morte! O que é que você está fazendo aqui? Chegou o seu dia, eu vim te buscar! Você está louco? Eu não estou doente nem nada? Isso é o que você pensa! Há quanto tempo não vai ao médico? Ah, uns cinco anos! Sou sadigo, há um pouco, sei lá! Consta no meu fichário que você bebe muito, fuma muito, trabalha em excesso, não faz exercício, está com a veia entupida, colesterol alto... Conclusão, vai dar um infarto agora e eu vim, ó... Espera aí, você está querendo dizer que eu vou morrer? Agora! Mas isso é uma injustiça, viu? Fique você sabendo que pra ter uma velhice digna de conforto, eu trabalhei pra morrer! Verdade, trabalhou pra morrer! Se tivesse economizado a energia, cuidado da saúde, podia viver mais uns 30, 40 anos, agora se lascou! Não, 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 espera aí, espera aí, espera aí! Tenho mal entendido essa história! Como é que é o seu nome mesmo? Anjo da morte! Mas pode me chamar de morte mesmo, sou simples! Sei, sei... Dona Morte, você sabe que na vida é tudo uma questão de negócio, né? Só não tem jeito pra morte! Diga lá! Quanto é que você quer pra me deixar viver aqui mais 40 anos? Pode falar e eu vou fazer o cheque! A vista! A vista! 40 anos! Pode falar! Aqui é onde o filho chora e a mãe não vê! Você se lascou, meu filho, dessa vez! Sabe quantas pessoas tem na Terra? Bilhões! Sabe quantas vão estar vivas daqui a 120 anos? Nenhuma! Sabe por quê? Porque eu vou, ó... Uma por uma! Mas se eu vou morrer... Agora! Eu vou deixar minhas empresas, meus negócios aqui, a minha família, a minha mulher... Tão nova, tão bonita... Você é fingida, hein, rapaz? Você é falsa, hein, rapaz? Sempre achou sua mulher feia, enjoada, gastadeira, linguaru... Sabe o que você está com medo? O quê? Deve casar com outro e gastar seu dinheiro com o Ricardão... Nem fale uma coisa dessa! Nem fale um negócio desse porque vai me dar um troço! E vai mesmo, e é agora! Nem me fale! Sabe o que o Ricardão vai fazer? O quê? Vai levar sua mulher na praia... Não... Caldas Novas... Não... Você já levou sua mulher na boate? Não, claro que não! Ele vai levar! Não... Vai levar sua mulher na sanfona de ouro... Não... Boteco do Zé... Na Eclipse... Sanfona de ouro, não! Escuta aqui! O que você se cismou comigo, hein? Tem tanto bandido por aí precisando de morrer... Você vem logo pra cima de mim! Eu não sei se você sabe... Eu sou empresário honesto, trabalhador... Cumpridor dos meus deveres... Contribuo com o crescimento desse país... Pago os meus impostos em dia... Todo mundo é assim! Leva os bandidos que estão por aí, que tem demais... Bin Laden! Sei lá, me deixa em paz! Rapaz, deixa eu ficar empurrando os outros, rapaz! Chegou a sua vez, meu filho! É hoje! É aquele velho ditado, né? Pra morrer, basta tá vivo! Isso é filosofia de boteco, rapaz! Ô, 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 senhorita! Senhorita do caralho, rapaz! Eu já tô apelando pra você, é, rapaz! Eu já tô... Eu não tô pronto pra morrer, não! Eu já tô uma morte meia cansada, já! Já tô querendo pedir aposentadoria! Rapaz, eu já tô cansado de tentar tirar motoqueiro! Meia, meia hora, motoqueiro morre! Aí, ô! Ah, rapaz! Arruma logo pra vim te buscar! Pelo amor de Deus! Por tudo que é mais sagrado, me deixa viver aqui... Pelo menos mais 20 anos! Você tá louco, rapaz! 20 anos é a eternidade! Tá bom, 10 anos, então! É muito! Tinha uma que morta mais ruim de negócio, meu Deus do céu! Pelo amor de Deus, me dê 5 anos! 5! Ainda bem, 5 anos! 5 dias! 5 dias! Isso pra você repensar a sua vida, ver se valeu a pena ganhar tanto dinheiro, correr tanto, pra não levar nada! Já viu falar que caixão não tem gaveta? Você não vai levar nada! E vocês que tão me olhando aí? O dia que vocês vão chegar e eu vou, ó... 5 dias! Ó! Ô! 5 dias! O que que eu vou fazer com 5 dias? 5 dias! Meu Deus do céu! Nossa! Alô? Lindalva? É, sou eu! Uai, eu quem? Seu marido, aí! Por que que eu tô te ligando? Não, eu... Eu fui um pouco grosso com você aquela hora, né, Lindalva? É... Tá, você me desculpa, me perdoe, tá? É, são os negócios, né? É... Lindalva, eu estive pensando sobre o que que você me falou. Uai, sobre passear, uai! É? Não, vamos! Vamos, vamos! O que que me fez mudar de ideia? Ah, a vida é muito curta, né, Lindalva? É... É... Você pode estar morto daqui 5 dias! Vamos! O quê? Final de ano? Que final de ano, mulher! Arruma a mala, eu tô passando aí agora! Aplausos Obrigada.